Oi rapaziada, beleza mano, hoje tô aí com mais um vídeo pra vocês, dessa vez aqui Tô trazendo mais uma partidinha em solo vs duo, beleza? Pra tá ensinando a vocês aí como conseguir jogar solo, se destacar e virar um grande jogador E se tornar um jogador profissional, né? Só bora, nesse vídeo aqui eu vou ensinar passo a passo aí o que você deve fazer pra ficar bom Caiu um cara aqui comigo, um não, dois né? Já veio de bocão? Oi! Valeu delicinho, o pai tá com a G36, né? E vocês sabem, mano, quando eu tô de G36, o vídeo sai bem que satisfatório, né? Parece um canal de highlight, só vermelho Olha, tem mais um aqui, e aí rapaz? Pensei quando eu achar a cabeça desse cara, pelas babas do profeta Só bora Rapaziada, já comecei bem aqui, né mano, naquele pixando da Totelson O ruim é que só veio dois caras comigo, eu queria que caísse três duo, mano Três a quatro duo aqui comigo pra dificultar as coisas Quando eu caio um duo assim, fica bem que mais fácil, beleza rapaz? Porque eu já tô acostumado, mano, eu jogo muito solo vs squad E nem ranqueado, o pai é bom, velho O pai é bom nem ranqueada, o pai tem que começar a dar umas treinadas em salinha aí Pô, começar a gravar vídeo com sala aí pra vocês O pai melhorar a sensação na sala, o pai só tem sensação na ranqueada Ranqueada e sala personalizada, tipo de mapa aberto Agora, sala personalizada de 4x4, o pai tá um boteco Mas só bora, Tropiano Foco do assunto aqui, mano, nesse vídeo aqui Eu vou testando a vocês aí, a como se desenvolver a sua jogabilidade, beleza? E o que vocês vão fazer pra tá melhorando a sua jogabilidade aí na solo vs duo E talvez se tornar um grande jogador e profissional, né mano? Porque hoje em dia no Free Fire, muita gente joga bem, né mano? Se você joga mal, você vai começar a jogar bem a partir desse vídeo aqui Porque não tem como você ficar ruim me assistindo, beleza? Filho da gota, só bora Mas antes disso, deixa o likezão pra fortalecer, beleza? Se você é novo no Caneco aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ative o sino, dá notificações E é nóis, só bora pro vídeo Mano, tomei a hora aqui atrás de alguém, rapaziada Mano, uma coisa que eu fiz Eu caí muito bem lá em Cendosa Eu acabei de lutear, peguei um carro e vou sair ruxadão Porque não adianta eu tá dando dica pra vocês aqui Jogar camperando, né? Que dica da gota séria, né? Só vou ensinar você a ser ruim Só ensinar você a jogar camperando Eu vou ensinar você a ser ruim Por quê? Porque você não vai tá aprendendo trocação nenhuma Você tem que ir pro meio da trocação Tem um cara aqui na minha direita, atirou primeiro Ui, valeu gatinho Agachou pra porta gelo, agachando Sarrombou, meu irmão Já vou finalizar no odd Já dei uma balita aqui pra finalizar Valeu, Roches Roches, coitado, mano Foi botar o gelo agachando ali do Neymar Gelo agachando do Neymar Não, gelo agachando do Elta ali E pelas babas do profeta Agachou na bala, mano Sarrombou isso daqui Aqui é área azul, né, mano Faktori Provavelmente vai tá lotado de carinha por aqui Olha o tanto de gelo que esse cara tem Ele queria botar o quê? Gelo agachando Toma aí, gelo agachante Filho da gota séria ainda Mano, meu gelo é em pé Mas meu gelo é bonito, tropinha Tem um cara por aqui E aí, homem Dê a cara pro pai Ele espera o cara tirar primeiro Esse cara é malandro Esse ele vai roxar em mim? Mano, eu sou leão Ele é leão Eu sou leão não Eu vou correr, mano Oxi O cara que Caí do internet Coitado Já vou finalizando O cara no papá minhaquinho E já vou rodear o mapa Acalmou Esse aí tem um gelinho gostosinho Isso, o cara tá de balbão, mano Esse cara tá vivo Me pega vindo de bocão Eu sem ver Ele ó, toma uma peitada Da gota serena, meu irmão Rapaziada Como vocês podem ver Já vou dar uma dica aqui Já de começo Se vocês já perceberam aí Não precisam nem eu falar, né É o cara Meu Deus do céu Ele aqui já O homem tá aqui Atrás de mim, doido Vai, bota a cara, mano Tem que doar logo esse Oi Valeu, filho de Deus Que é que na jaca depilada Entendeu? Foi nada Só tinha ele, mano Eu pensei que tinha mais cara, rapaziada Por isso que eu tava recuando Mano, quando você Bater de frente Com um a duas O que acontece? Se os dois estiverem ruxando De vez em você Você tem que dar uma recuada, beleza? Por que, Grilo? Você tem que dar uma recuada, mano? Mas não é dar aquela recuada Dando as costas pro cara Você faz um gelo pulando Pras costas Tipo, pega um couve Recuando, entendeu? Por que você fazendo isso Os cara vai vir afobado Não vai gastar gelo Poxa, tem um cara aqui de novo Oi Tomou capinha Bom, delício Como eu não sei quantos caras aqui Já vou dar uma recuadinha aqui Olha, na manha É sempre assim, mano Vê que é um duo Você tá jogando solo versus duo Mano, não pense que os cara Vai tá solo toda hora, entendeu? Você sempre tem que dar aquela recuada Pra você pegar a visão E posicionamento dos seus inimigos Se você não acabar fazendo isso Se você vai acabar falecendo Sem entender nada E vai ficar puta aí Bolado Só morrendo aí na ranqueada E não vai entender nada Mas beleza O que acontece? Você dá aquela franqueada Ou você dá aquela recuada Beleza? Pra saber quantos é E pelo menos saber a posição Dos seus dois oponentes Beleza? Porque eles vão vir que nem louco, mano Que nem triggers Eles vão vir que nem triggers E atrás de você Ó, esse daqui já tomou triguesa Calma Eu vou roxar logo nesse daqui, mano Provavelmente só tem um, rapaziada O outro não deu as caras Já vou aproveitar pra roxar logo nesse daqui Que ele tá miado Oi Oxe, não morre nunca? Morre não, cara imortal Tá certo Vai esperar seu amigo chegar Vai nunca Toma Valeu, filho de Deus Caiu aqui na jaca depilhada Entendeu? Foi nada misericórdia Ele tava sozinho também, mano Oxe, o povo tá tudo treinando Agora, né, tropinha? Todo mundo jogando solo versus duas Mas é isso O que acontece? O que eu fiz aqui? O que eu queria fazer? Qual é a minha linha de raciocínio aqui? Eu ia recuar Pros caras virem que nem louco Sem saber onde eu tava Porque querendo ou não, mano Se o cara vem de bocão pra você Jogando solo versus duas Ele vai facilitar muito a sua gameplay, mano Beleza, tropinha? Já tô aqui, ó Indo pra Pochinox Porque Prochinox É um lugar bem concentrado E sempre passa alguém por aqui, mano Todo jogador que é ruxador Ele passa pelo Pochinox Tipo eu Se você veio na ranqueada aí Maria Cruz Na ranqueada E veio E vim em Pochinox Você tá arrombado, meu irmão Vou lhe pegar, meu irmão Vou lhe pegar que não um lobisomem Ó, tem um cara aqui Eu já tô na manhã dele Ele tá de calcinha angelical Esses caras de angelical Eu tenho medo, mano Tenho medo Eu tremo pra ele Eu tremo Ei, angelical Ei, angelical geludo Toma aí Toma aí, angelical Calma aí que eu vou finalizar ele no ódio Que ele tá com um amiguinho Não sei aonde Mas o amigo provavelmente vai salvar ele Mas já finalizar ele Valeu, Drauli Nome feito da Gota Serena, meu irmão Olha o nome do cara O nome do cara é Drauli Quem é que usa o nome Drauli, velho? Calma Eu falei pra vocês Pochinox é concentrado e é muita gente E é sempre assim, rapaziada Você sempre tem que ter A vantagem sobre os seus oponentes, mano Porque você já começa o jogo na desvantagem Você tá começando solo versus duo, né? Entendeu? Olha É melhor você ver os duo Os cara no aberto Do que os cara ver você Porque se os cara combar você no aberto Mano, você tá ferrado Você vai acabar falecendo sem entender nada Vai fazer gelo Os cara vai usar a escala Porque hoje em dia tem muitos personagens de apelão E você vai acabar falecendo de todo jeito, beleza? Às vezes você consegue se sair muito bem Porque sempre tem um que dá mole Olha, quando você vai jogar solo versus duo Sempre tem um que entrega, tropa Sempre, sempre Ah, mano, tô jogando do mesmo Se eu cair, meu amigo, é me salvar Ele vai de bocão Aí entrega a paçoca Aí você regaça ele E o outro já vai ficar nervoso Porque você já derrubou um E vai acabar levando o outro também, entendeu? Bota isso na sua cabeça Sempre tem um que dá a paçoca Sempre, rapaziada Sempre tem um que entrega, mano Sempre tem um que vai te dar um mole Pra você conseguir fazer o highlight Em cima da duo, né? Só bora Tem cara por aqui Eu falei o que, mano? Sempre tem um que entrega E aí eu finalizo logo Eu finalizo logo no odd, meu irmão Olha o outro Tá vendo? O outro já tá fobado Já tomou um cascudo Já tomou um cascudinho na gostoso Vai Tomou ele lá de cima Tem muito cara por aqui, mano Poxa O cara já correu Fazer um gelo aqui pra direita Vai que ele tá ali me esperando Esse filho da peste Olha, tem cara no burro do aberto Esse cara é louco, velho Sai do aberto O filho da gota Não tô vendo a cabeça dele Tô vendo o peito Vou dar peito, mano Tá grudando Vou dar peito Tô nem aí, ó Vitinho fez a light Ali, amigão Vitinho fez a light Eu escutei bala aqui pra trás Como que eu já vou pegar O cara vindo do gás E aí, amigão Nossa Nossa senhora mesmo Esse aqui tomou Esse tomou Ih, conta o peito Oio pra mim é capa É, oio pra mim é capa, rapaz Não tem condições não Já finalizei no odd Aquele ali Vindo do gás Tomou só vermelhinho Gostosinho na cabecinha O outro ali Oio pra mim Eu dei cascudo nele Também Vai tomar de cascudo Pra mim tomar cascudo hoje Tô bolado, meu irmão Vocês pegou Pegou a visão, tropinha Sempre tem um que entrega Tinha um aqui, uma do aqui, um correu Tomou o cascudo de 117 E o outro eu levei, porque ele veio de bocão Sem analisar, ele viu que tinha cara atirando Lá na casa do God, ele pensou que ainda estava lá É sempre importante você também É, tá sempre mudando de posição Beleza, rapaziada Mano, derrubou um, muda de posição Já finaliza relunquite, beleza Porque se você não finalizar o outro, vai passar cal Usa a faquinha aí, porque faquinha é muito Essencial e ela finaliza o seu oponente Muito rápido, beleza, rapaziada Isso vai ajudar muito na sua jogabilidade Além disso, você vai ter muita noção de jogo Isso aí vai te aliviar muito Tem um cara aqui nessa guarita Ele não vai querer atirar em mim, por isso que eu não vou gastar gelo Caso ele ameaça atirar, eu sou ousado Ele tá ali na guarita, olha lá, atirou agora Fazer um gelinho aqui, porque vai bem No finalzinho, né, véi Aos 45 do segundo tempo aí, o cara me deu um capa De AC80, de carapina Eu vou ficar meio que bem bolado, né, mano Porque tudo que eu quero passar aqui pra vocês, eu já tô conseguindo, né Mas que eu espero que vocês estejam Entendendo aí, rapaziada Se tá entendendo, já deixa aquele okzinho Aquele likezinho gostosinho Eu prometo pra vocês, mano Que eu vou até postar vídeo todos os dias, beleza, rapaziada Eu não tô postando vídeo todos os dias Ó, o cara vai sair da guarita Acho que ele tá sozinho, provavelmente Só se o outro ficou parando, mirando a guarita Mas você sempre tem que ser esperto, rapaziada Ó, ele não abre muito pra guarita, beleza Dando peitada lá, mas não tô abrindo pro lado da guarita Porque se tiver dois Aí eu tô ferrado, meu irmão É um passando e o outro brocando Aí, entendeu? Aí você tem que ter calma Acho que não tem na guarita, mas... Porque senão eu já tava em pé, mano Tá bom Acho que se eu tá esse cara aqui solo Eu vou confirmar É, mano, se a partir daqui eu encontrei muito cara solo, né, tropinha? Só encontrei uma duo completa Nossa, que pitada da gota serena Só encontrei uma duo completa Foi umas três duo só Aquela de começo A de pochinoa Que foi Foi isso mesmo Nossa, daqui tá uma merda Valeu, nega Nega FF Morrei, faleceu Entendeu? Foi nada, vô, nega Valeu, neguinha Morrei, faleceu Seu e é nóis Só bora, rapaz Tô com 10 killzinha Final de safe O que você tem que fazer? Olhar sempre as costas Porque sempre vem cara atrás do gás Sempre vem cara querendo comer o seu papeiro Você tem que fiscalizar bem Beleza? Pra depois você dar aquela avançada gostosinha Porque se você avançar Você vai ficar no sanduíche E você vai tá solo Não vai ter ninguém pra te salvar Beleza, rapaziada? E outra Joga com as armas que você tem confiança Beleza, tropinha? Porque isso aí, mano Vai te ajudar Muito Ó, rapaziada Já tô indo aqui pro meio da safe Como eu falei pra vocês Eu vou aproveitar que tem uns caras trocando aqui, ó Nas minhas costas eu já limpei Não tem mais ninguém Beleza, rapaziada? Só um cara que desceu lá pra cabana Que eu vi ele descendo por aqui Eu aproveitei e vim pegar essa trocação aqui de cima, mano Pra conseguir ver Pra ver se eu consigo fazer mais kill Beleza, tô com 10 kill Tá de boa já a partida O cara tá ali, ó Nem me viu ainda Tem um cara na guarita Já tô com visão de geral Já dei uma peitada nesse fio da gota aqui Peitada da peste, mano É, o cara da guarita matou o Vitinho Aquele Vitinho lá que fez o highlight, mano O Vitinho tá vivo Fio da gota É o Vitinho, né, vida? Ó, tem eu O Vitinho E o cara que desceu cá pra baixo Eu já vou olhar logo aqui Fazer um gelinho aqui, né Porque o gelinho sumiu Vou olhar logo aqui Esse outro aqui, mano Porque esse outro aqui é malandro Ele vai querer vir subir agora Ele vai aproveitar que eu tô trocando mais o outro Ele vai querer vir, ó Cadê ele? Olha ali, ó Falei o quê? Calma aí, rapaz Calma aí que você não vai vir, não Eu tô esperto, rapaz Tá pensando que eu souber? Ó, o cara já tá aqui também Os caras Beleza Mano Se ele não usa o CR7 Ele tinha morrido, rapaziada A bala de 91 Não contou Porque ele ativou o CR7 Miserável, rapaz O cara é um nerd mesmo O cara é inteligente Vai tomar uma peitada Calmou Calmou, rapaz Tô cercado Mas todo mundo sola aqui, tropinha Todo mundo sola no final da partida Eu tenho que levar logo um, mano Porque eu quero dar o buia Só na analógica Aquilo ali Vou levar esse daqui Que tá dando mais mole E aí, amigão Ih, vai pro aberto Tomou capinha Toma Valeu, filho de Deus Olha lá Valeu, lá Tomou no bilal E morreu Esse aqui é só na loja Tomou uma capinha já de 91 Não sei se contou Porque o FIFA tá muito largado FIFA é da gota, sério Fingi que foi Voltei Foi pro aberto Esse cara Evite, joga bem E aí, Evite Oi, Evite Nossa, mano Que peitada da peste Calma, deixa eu dar uma recuada aqui Ainda bem que eu tô com o inalador O foco não é nem aqui O foco é dar o buia, mano Então tem que matar, né Ô, ele morre ou falece Escolha Você tem duas opções, filho da gota Oi Calma Vai ficar no aberto mesmo Toma aí Valeu, Vitinho Morreu e faleceu Entendeu? Foi nada Foi isso, tropinha Eu espero que vocês tenham estendido aí As dicas que eu passei pra vocês Beleza Peço perdão pelas ausências de vídeo aí, mano Três dias aí sem vídeo já Beleza, rapaziada É porque eu não quero gravar mais Vídeo desse estilo assim Sem webcam, sem nada Porque eu comprei um monitor Beleza Pela Amazon E a Amazon cancelou minha compra Comprei de novo E agora vamos esperar Tô na fé de Deus Um beijo Fique com Deus